Delegada, sobre essa situação que ocorreu com esse investigador da Polícia Civil, como é que está o procedimento com relação à situação? Foi uma tragédia, na verdade, uma situação muito complicada até de se falar, mas o que a Polícia Civil está tomando conta, o que foi feito, o que está acontecendo? Bem, no dia do fato, na madrugada do domingo, o policial chegou na delegacia e já comunicou a situação, informando que haviam tentado invadir a casa dele. Na situação, ele tinha efetuado vários disparos, os quais, infelizmente, acertaram o invasor da casa, que estava com o terçado, e um vizinho que estava na frente da casa. De imediato, a equipe da Polícia Civil se deslocou ao local, verificou que todas as vítimas haviam sido socorridas, não só conseguindo efetuar a prisão em flagrante do indivíduo que tentou invadir a casa, o nacional de nome Clayden, e fizemos todos os levantamentos, as pessoas que estavam envolvidas no caso, e no domingo todo, inclusive até ontem, fizemos todas as averiguações. Esse caso gerou um flagrante, um procedimento em flagrante, contra o nacional Clayden, o que tentou invadir a casa do policial, flagrante, inclusive, que já foi convertido pela Justiça em preventiva, foi negado o pedido de liberdade pelo fato de ser um caso muito grave. E em relação ao policial que efetuou os disparos e trouxe uma pessoa a óbito, o nacional Fábio, a vítima Fábio, prontamente foi registrada a ocorrência e tombado o inquérito de apuração de intervenção policial. É importante frisar e esclarecer à população que qualquer intervenção com resultado morte, ocasionada, seja pela Polícia Civil, seja pela Polícia Militar, necessariamente será investigada, para apurar e verificar se foi uma situação regular. E isso está sendo feito, todas as providências foram tomadas, a família do Fábio foi ouvida, a família do investigador foi ouvida, as pessoas que estavam junto com o agressor, com o invasor, foram ouvidas, e todas as providências estão sendo tomadas. Doutora, com relação a essas situações de tentarem contra a vida do policial civil, a Polícia Civil já está tomando conta de toda a situação, resguardando também a vida desse policial, então o que você tem que dizer para essas pessoas que estão revoltadas com a situação, enfim? Houve, inclusive, uma tentativa de incêndio na residência do policial, e toda a conduta criminosa, ela será apurada, logicamente. O Estado, ele protege o policial, inclusive, qualquer conduta contra a família de um policial, ou contra ele, é uma conduta até mais grave, com pena muito maior, seja em casos de lesão corporal, seja em casos de homicídio, justamente por saber da nossa profissão, que é uma profissão de risco, e, então, qualquer pessoa que se atentar contra um servidor policial da segurança pública, agente de segurança pública, tem que ter noção que também será investigado e será preso. Os procedimentos foram tomados todos de forma legal, não houve qualquer omissão, seja do policial, seja daqui da delegacia de breves, e a resposta será dada, verificando se foi regular ou não, e esses procedimentos serão todos encaminhados para o judiciário.